Música Tu tá aí muito xiri Davi, sim Comeu comer todo, só de meio dia agora, né? Hum? Ó família, chegou o nosso brinquedo Fala família Fala família, tudo bem com vocês? Sejam tudo bem-vindos a mais um vídeo com seu amigo Toninho Neto, aqui no sítio, né? Começando o sítiozinho aí do zero Lembrando que a casinha já estava Dentro, só que a gente deu uma Geral, né? Família aqui dentro E a casa tá maravilha e top Então, tudo vai melhorando ainda, né? Tem muita coisa pra melhorar ainda Mas devagarinho a gente vai melhorando, né? Mas, pra vista do que tava Se você ainda não é inscrito aqui, meu amigo Você precisa acompanhar essa saga Porque aqui a gente gosta de fazer tudo com as mãos Tudo com as mãos Ô maia, tu arrancou Essa maia parada Mas tá muito chique ela hoje, família Vocês percebem como é que ela tá aqui hoje, viu? Agora ela, família É um vício horrível, não pode ver uma planta Mas vou tirar isso dela Olha, rapaz, que família Que, que, que vinha a jaquetinha dela Vem cá, chegue Ela pensa que eu vou tomar Vem cá, chegue Vem cá falar com a família, rapaz Sim Tá muito chique, tá, família? Olha pra aí Que princesa Jaquetinha Quer que eu jogue, é? Quer que eu jogue, é? Ah, agora tá viciada, família Depois jogar, olha Aí, pega Tá lacrada ainda Sai daí, maia Tu vai abrir, é? Daqui a pouco eu vou abrir ela, tá? Vou mostrar outras coisas aqui a vocês E daqui a pouco eu vou abrir ela aqui Pra gente, pra eu montar Que eu nem sei nem como é Pelo tamanho da caixa Deve ser pequenininha mesmo Mas, espero que seja boa Preparar ela Aqueles ossinhos do mercado Ela gosta que sofra, família Experimentei ontem Passou a noite todinha ruim Tome, tome, chegue Olha ela lá Tá lá na plantação, vê Então, ela fica Venha pra cá, chegue Aí, vem ela Toma, olha Olha, papai pegou Olha 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 a felicidade dela Tá, vai Vem, chega pra cá Chega, chega Pra cá, chega Ela gosta demais disso Calma, calma Calma Pronto, passa o dia todo Minha família assim, ó Brincando agora E bom que isso é É comestível, né Negócio Mas, meu Deus Venha pra cá Chega E pra cerâmica Vai botar na terra Não Algoei minhas plantas, né, família Algoei todas as plantas já E, olha Olha o pé de Olha o leirão que eu fiz da batata Eu fiz bem mais alto agora, tá família Tá bem mais alto Olha Leirãozinho bonitinho Tá, tá bem mais alto que o outro Tá umas três vezes mais que ele Que tá bem largo Então acho que agora vai Plantei assim, né, como eu disse a vocês Eu não cortei, né Só vi, ó, botar por dentro da terra Então Deixem dicas aí Comentários Se você já plantou assim Tá Foi o vizinho que deu essa dica Mesmo assim Tá ramando ali, ó Outra rama Então Venha pra cá Foi maia Amém, eu maia Ai, Jesus Aí Vocês dedicam aí, família Se pega, se não pega O vizinho disse que pega Então Ei, ei Cabe não Vem se embora Vem Senta aí Mas, mas, mas Me vou amarrar você Vou amarrar você Que eu vou ligar Vou roçar aqui Ó, família Mostrar a vocês Que eu ganhei mais três pés de limão, tá De um colega meu E ó Que coisa mais linda Limão Taiti Encherto, né Tudo encherto Esse é o pé de limão também Né E esse Três E um pé de goiaba Ó, que coisa mais linda Pézinho de goiaba E junto ainda veio, ó Pézinho de maracujá Esse pé de maracujá Eu vou plantar ali no pé de coco Agora não Mais tarde Mais tarde eu vou plantar as mudas Tá O sol tá quente E aí Tá confortável aí? Prendi ela ali, família Senão Ela não deixa eu trabalhar, não A bicha A bicha é 24 por 48 É parada É Porque aí é uma criança, né, família? Aí Quando é na hora de fazer serviço Aí eu Deixei ela na correntinha Botei água ali perto dela Pronto É, tem que dar Tem que deixar ela presa também Não pode deixar ela Demais não, né? Eu vou abrir aqui, família Vou montar o carrinho Aí se eu achar difícil Alguma coisa aqui Aí eu digo a vocês Tá Porque Vai Tem um dos carrinhos Mais em conta Que eu achei Mais em conta mesmo Já vi que ele veio Todo de perengodá Aí eu vou montar ele aqui Daqui a pouco Eu mostro a vocês Ele pronto, né? Se eu achar difícil Alguma coisa Eu digo a vocês Pronto, família Terminei de montar Não tem o que fazer Tá certo? Ele vem com dois parafusos Ó, parafusinho aqui Vem com isso aqui Ó, pra encaixar Super simples Não tem nem o que dizer Ó, família É difícil montar Não, nada Nada, nada Só a posição aqui De encaixar, tá? Ele encaixa super bem Fica encaixadinho, ó A maletinha dele, né? O recipiente aqui De... Que sai o capim Já triturado aqui E vai ser ótimo, família Tá? Pensei muito Na hora de comprar, família Muito mesmo Porque assim Eu não tava querendo Gastar muito dinheiro, né? Sabe que as coisas Hoje em dia Tá tudo difícil Então a gente tem que tá Sempre economizando, né? Então Esse carrinho aqui Me custou Quase 500 reais Não chegou nem 500 reais Tá esse carrinho Já 220 Porque aqui a voltagem é 220 Fiquei em dúvida Entre ele E aquele de mão Sabe? O de mão era 200 reais A partir de 200 reais Você encontra ele Mas Eu pensei em tá Tomando muito tempo Tá ali com aquele nailo Trocando nailo Tudinho E foi, Maia Agora já tá amarrada, não Então eu pensei muito Tá certo? Pensei muito mesmo E achei melhor Gastar uma besteirinha a mais Vou cuidar daqui A gente sempre tá tirando As pedrinhas, né? Sempre Eu vou ter que passar O gadainho antes Ver Dar uma olhada no terreno Eu for passando Eu tenho que dar uma olhada Ver se não tem pedaço de coco Pedaço de osso Alguns objetos Duro Pra não quebrar Entortar Amassar Nossa lâmina, né? O cuidado com essa bichinha é esse Tá? Não ser isso O pessoal fala muito bem dela Porque antes de eu comprar um produto Antes de eu comprar um produto Na internet Eu fico pesquisando A gente pesquisa, né? Todo mundo pesquisa, né? Então eu vi o pessoal falar muito bem Da bichinha, tá certo? E eu espero que ela dure bastante tempo Aí na minha mão Eu gosto de zelar minhas coisinhas Porque é tudo com sacrifício Então eu gosto muito de zelar mesmo Minhas coisinhas, tá? Aquelas graminhas que o boi come, né? Vai ser ótima Já vai sair trituradinho aqui Eu não vou jogar fora Vou guardar no balde ali Pra fazer, né? Um adubo, né? Também, né? Vai ser muito útil aí Pra nossas plantas, né? Então não vou jogar fora Por isso que também De eu comprar já Com um recipientezinho aqui, né? Que vai ser maravilhoso, tá? Eu não vou estar precisando triturar, né? Vai ser ótimo Top das galáxias E aqui ela tem uma travinha de segurança, família Ó A criança mexe e não liga, tá? Ela tá ligada na tomada Aperta também, não liga Aqui você tem que apertar E pressionar, tá? Tá? Apertar e pressionar Quando a gente solta o dedo Fica com ele pressionado aqui, ó Quando solta ela desliga Então a criança nenhuma vai imaginar fazer isso Isso aqui é muito útil Porque a gente deixa ligado aqui Alguma criança vem, né? E não consegue mexer Tá certo? Vou fazer logo o teste nela Nesse mais grossinho aqui Pra ver como é que ela se sai, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, família, olha Ela trabalha super bem Agora eu acho que Deve estar cheio ali O tanque dela Vamos ver Olha Isso aqui eu guardo, família Tá vendo? Só o capim Ó Aí aqui eu guardo Pra botar nas plantas, né? Terminei esse lado Todinho Tá bem planinho Muito boa mesmo Daí da frente eu já saí recolhendo Pedra, coco Um monte de entulho Lixo Tá, então É sempre bom a gente catar, né? Antes de passar a máquina Olha só Olha só Até a bola Ô Jesus Ficou pesinha Não foi? Mas papai ficou com medo Viu? Pronto Deixa eu soltar Papai ficou com medo Por causa da energia, né? Tu é muito trelosa Família A bichinha Tá dando conta do recado Viu? Pelo preço Assim, né? É uma máquina de mil watts Tá? Não é tão potente Mas Tá suprindo minha necessidade aqui Ó Tranquilão mesmo Tranquilão Agora o que é que eu tô fazendo? Retirando Todas as pedras Casquinha de coco Uma casquinha mesmo Prendeu nela ali de coco Eu não vi Tava dentro dos matos Prendeu nela Aí ela trava Pronto Eu tive que tirar E ter mais cuidado Tá? Aquela tuinha lá na frente Tem aquele Tronco de bananeira Ali Eu vou ter que arrancar depois Mas Família Tá dando Perfeitamente Conta do recado Viu? O terreno é todo áspero Todo Não é regular Mas A bichinha é quente Botar meu momoço Papai É Papai Botar meu momoço Você tá fazendo o que aí No pé de araçá Hein? Vou aproveitar Vou pegar esse araçá Aqui Tá maduro Sim família Aí O pé de araçá Aqui dentro tem cinco Cinco e seis Aqui dentro tem esse Tem aquele ali Tem um lá na frente Perto da Perto da palmeira ali Eu tô com pena de arrancar ele Tem esse E lá atrás tem mais dois Lá atrás Terminei de roçar família Terminei de passar a máquina Tudo organizado E agora eu vou mostrar lá Que eu juntei lá Família juntei aqui Ó Que é muito O que é que tu quer É aqui que eu juntei Pra tu Fica quieta Pela menos Tá aqui família Eu vou juntar Tá Dentro desse saco E Pra fazer Nossa compostagem Lembrando que aqui Eu aproveitei O restante da É a grama mais Melhorzinha Aquela que o boi come Então não tem muito salo Não tem muito galho É mais a grama mesmo Bele né Maia Que é bem levezinho Não é mate É grama né Maia Não tem muito galho Mal é que não pode fazer né Família Então saí colocando em geral Família Aqui ó Pézinho de limão Tudo Tudo Mastruz Os dois pés De abacaxi Então ó Mal é que não pode fazer Que não tem raiz Tá É só a parte de cima Pés na batata Também é só pra proteger do sol Agora eu vou plantar Os pés que eu ganhei Três pés de limão E um de goiaba E o de maracujá Que veio enganchado ali E o de maracujá E o de maracujá Olha os araçá aqui atrás como é, são graúdos viu, até os abacaxi entrou, foi tudo, de goiaba, está aqui ó, limão, limão de lado desse de mastruz, mastruz ele cresce mas não enche muito né, ó, está aqui o pezinho, limão, opa e corre de limão, vou vender limão, é nada, ó, limão menorzinho e esse aqui é o de goiaba, ó, sobrou um pouco do capim triturado, aí ó, aqui eu tenho guardado ó, umas casquinhas de ovo, já seca já, seco já, que eu lavo e deixo guardado e esterco de boi tá, acho que já está se decompondo já, faz tempo, opa, não tem uma parte verde, mas tem nada não, vou misturar tudo isso, vou fazer uma experiência agora tá, misturar tudo aqui, misturar um pouco de cinza, misturar tudo, dar uma traçada, misturar com essa areia, tá, e vou, e vou plantar de novo, vou fazer uma experiência aqui, mas antes de eu fazer essa minha experiência aí, eu vou fazer uma massinha de bolo aqui, bem rapidinho, um bolinho mesclado, daqueles que no estante a gente faz, tá, misturou, na panela mesmo, sem liquidificador, sem nada, mas eu não vou mostrar não, tá família, que tem um monte de bolo mesclado aqui, a família já conhece, como é que eu cozinho né, 4h30 já, então daqui a pouco, umas 5, 5h30 já está chegando, é o tempo que eu bato a massinha aqui no estante, 10 minutinhos e já coloco no forno para assar e venho para aqui fazer a misturinha. Música Vou só passar uns dois dias aí regando e vou ver como é que vai ficar aí a textura da terra. Música 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 O bolo já ficou pronto, meu amor ainda não chegou, mas já está prontinho o bolo, top das galáxias. Para esfriar, para desenformar. Música 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 Tudo organizado, rede instalada, quando ela chegar é só relaxar, descansar, né? Já tem um bolinho aqui esperando na mesa, um cafezinho, acabei de fazer, pronto, é muita preguiça. Música 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 ainda com ela não. Oxe, perdeu aí a festa que ela faz. E aí, gostou do terreno? É, a maquinazinha é vapor. Ah, bem mais tranquilo, imagina limpar isso tudo. Oxe, tá amarrado. Tem umas novidades lá por trás. Tem novidade? Tem. Pega a mamãe. Pega a mamãe, pega a mamãe, pega a mamãe, pega a mamãe. Ó, ela vai botar tu pra dormir cedo hoje. Maravilha, olha a caldinha de chocolate. Hã? Faltou a caldinha de chocolate. Faltou a caldinha de chocolate, isso. Maiquinha aí, tem leite condensado. Cheguei tarde, comida quase, não pego vocês aqui. Eles estão esperando, espera que eu quero dar um oi aí pro povo. Mas tá bem tarde já. Tá riqueu, às 7 horas. Às 8 horas, eu acho. Às 8 horas, quase. Às 8 horas. Ainda ficou engarrafada ali ainda. Minha gente, que um susto. Ligou pra mim desesperado. Meu Deus, ele fez isso. Porque era pra ter gravado aquilo ali. Era. Era. Era mesmo. Era pra ter ido. Só me era ligado e tal, não sei o que. Era. Era mesmo. Na questão doido, não foi aqui. Oxe, saí desesperado. Ela disse, olha lá, tem uma árvore aqui na frente do meu carro. Dá pra tirar. Ela disse, rapaz, vem ver. Eu dei uma carreira lá. Se não desse, ela ia rodeada. A árvore tava fechando toda a rua, né? E aí, vocês sabem, aqui é sítio. Noite, realmente é noite. Tudo muito escuro. Árvore de um lado, mato de um lado, mato de um lado, mato de outro. Trato de terra no meio. E uma árvore gigante na minha frente. Então a copa ficou virada pro meu lado. Doutorinho, tem uma árvore na rua. O que é que eu faço? Ele, peraí, eu falei que salvado, meu amor. Ele pegou o cavalo branco dele. Pocatau, pocatau, pocatau. Quando eu vi lá, faroço. Aí ele pegou. Ah, foi pegar espinho, espinho, espinho. Menina, mas vocês dizem que a árvore é aquela. Muito espinhosa. Que que era espinho. E a espinhosa, e fraca, né? Que ela caiu, o galho que caiu, não é brincadeira. Ela atravessou a rua. Pesada. E aí ele, com toda aquela força, né? Você sabe, deixa prena, empurroada, assim, com muita força. E eu passei aí pra casa. Mas eu pensei, meu Deus, eu tô aqui. Não tem coisa na mala, não tem que voltar pra casa. Que eu não ia dar o retorno ali, eu ia dar. Eu ia voltar pra casa. Eu ia voltar pra casa. E aí, antes de vir, eu deixei ele aqui na academia. A avine veio com a gente. Levei neném de mamãe, que ele tava aliciosa. Vocês viram aí, né? A felicidade dessa cachorrinha, né? É uma alegria, né, gente? Assim, às vezes não tá triste, assim, um animal desse, ele salva uma vida, viu? Poxa, então... Salva uma vida, um animal desse. Porque se tem uma amizade verdadeira, é de um bichinho desse. Vou dizer pra vocês? Certeza, certeza, certeza. É de um animal desse. Que é uma amizade verdadeira. Ó, eu vou agora tomar um cafezinho, vou descansar. E eu tava só esperando ela, né, família? Pra gente finalizar aí, né? De novo pra vocês. Esperando que vocês tenham gostado aí de Maia, né? Nosso novo jogozinho. Até quando ela me fizer raiva. Ai, meu Deus. Mas o bom é que ela tem espaço pra correr, né, gente? É. É. Espaço. É ótimo. É. Quando ela quiser fazer, ver se vocês já dizem que ela tá ótimo, que tudo é massa, né? Enquanto ela não tá devorando nada, né? Enquanto ela não tá devorando nada, né? É só a gente fazer aqui, tá aí. Então é isso aí, família, né? Vamos finalizar por aqui com um cafezinho, com um pedacinho de bolo. Tudo de bom que o Papai do Céu continue nos abençoando, né, mozada? Hoje e sempre. Eu tô meio cansadinha. Dá pra perceber, né, na minha... Na minha... Oi, Jesus! Mas eu tô cansadinha mesmo, tô bem cansadinha, mas... Aí botei a redezinha dela ali, né? Porque eu sabia que ela ia chegar aqui. Eu já cheguei assim, tá? Tá lá, a rede tá lá, então tá tudo certo. Nada errado, tudo certo, o bolinho agora. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E você que já é nosso amigo aqui, que eu não falo nem com seguidor, já que é nosso amigo, compartilha esse vídeo com o coleguinha, tá bom? Enquanto mais gente assistir, melhor. Beijo pra vocês, fiquem todos com o vídeo. E até o próximo vídeo, né, moço? Se Deus quiser. Tchau, família! Tchau, família!